Música Silvio Santos faz 89 anos e filha Patrícia Abravanel, posta fotos em família. Dia para comemorar. Silvio Santos ganhou uma homenagem da filha número 4, Patrícia Abravanel, por seu aniversário de 89 anos, comemorados nesta quinta-feira dia 12. A apresentadora compartilhou vários momentos em família do pai com a mulher, Iris, Abravanel, filhos, netos e bisnetos. Pai hoje é mais um dia na sua eternidade. Um dia para comemorar. Escreveu. Amo você meu pai Amador, acrescentou Patrícia filha número 4 de Silvio Santos, Patrícia Abravanel compartilhou fotos em família para parabenizar o pai pelo seu aniversário de 89 anos. Nos cliques, o dono do SBT aparece com a neta Jane, de um ano, no colo, em passeios com a mulher, Iris Abravanel, e em festas de aniversário. O que dizer nesse dia? Tudo passa tão rápido e nos voamos, mas não estamos presos ao tempo quando acreditamos na palavra da vida eterna. Pai hoje é mais um dia na sua eternidade. Um dia para comemorar. Escreveu a apresentadora. Pai de seis, Silvio viu a família crescer em dobro nas últimas semanas com a chegada do décimo terceiro neto e da quarta bisneta. Você diverte o seu público que é giganté, exaltou Patrícia, a irmã de Rebeca Abravanel, aproveitou o aniversário para exaltar as características do pai, envolvido em polêmicas por conta de quadros exibidos no seu programa dominical. Que vida linda Deus te deu! O meu coração transborda de gratidão quando vejo você cheio de saúde e entusiasmo brincando, jogando dinheiro, trolando todo mundo, se divertindo e divertindo todo seu público que é gigante e te ama demais, enumerou. Como sou grata por ver você cheio de amor e alegria brincando com seus netos e bisnetos, resenhando com seus genros, aconselhando suas filhas e grudado na mamãe. Amo você meu pai amado, continuou. Que você continue sonhando, se aventurando, causando, a apresentadora do topa ou não topa. Deixou ainda um pedido em prol do apresentador, há mais de 56 anos à frente das câmaras. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te enchendo de saúde e pensamentos de esperança para que você continue sonhando, realizando, se aventurando e causando, desejou. Patrícia usou ainda versículo da Bíblia na mensagem a Silvio. Hoje é mais um dia na vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, João 13 e 16. Eu acredito. Encerrou. Silvio retomou gravações de programa após sepultamento de Gugu nesta semana, o dono do SBT voltou a gravar a sua atração dominical. Silvio não pisava no palco da emissora que fundou em 1981, desde o dia 23, um dia após ser confirmada a morte de Gugu Liberato. O empresário não compareceu ao velório e nem ao sepultamento do seu pupilo, porém enviou uma coroa de flores e foi representado pelo neto Tiago Abravanel e pelas filhas do primeiro casamento, Cintia e Silvia, e telefonou para a dona Maria do Céu, mãe de Gugu, relatando tristeza com a tragédia. Se é novo por aqui, e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho, e nos vemos no próximo.